Cidade. Palavra com seis letras que pode ser o sufixo de... Capacidade. Praticidade. Cumplicidade. Sacacidade. E felicidade. Com qual palavra você se identificou mais? O mais legal é que em todas elas existe a nossa marca. Universidade. Dê um novo curso à sua vida. Venha para a Universidade. A Universidade.